Entre maio e junho de 1933, estudantes ligados ao partido nazista queimaram centenas de milhares de livros por toda a Alemanha. Livros que fossem críticos ao regime ou, sei lá, que não agradassem a ideologia. No Brasil não estamos queimando livros, nem precisa. Livrarias estão fechando e editoras demitindo geral. Ninguém lê ou o livro está caro. Um livro custa menos que três chopes e uma porção de bolinho de bacalhau. Inventa outra, desculpa aí, vai. Talvez seja a internet, ou preguiça mesmo. Publicar um livro no Brasil é um ato de bravura. Desfotografia, então, é um diploma de heroísmo ou de maluco. Um livro é um grande presente. Compre um livro de fotografia de um fotógrafo brasileiro. Nem precisa ser o meu, mas se for, melhor. Compre direto comigo. A verdadeira resistência hoje no Brasil é pagar as contas com fotografia. Livros são eternos.